Eu tenho grande alegria dentro do meu coração É porque o meu Jesus me concedeu salvação Estou vivendo feliz porque eu fui libertado Jesus Cristo perdoou todos os meus pecados Agora eu vivo cantando, louvando o meu grande Deus A graça do Espírito Santo o meu coração recebeu Já não ando mais nas trevas, estou caminhando na luz A minha alma foi lavada pelo sangue de Jesus Quando eu não tinha Jesus, o meu coração era triste Agora vivendo na graça, tristeza em mim não existe Não tenho medo de nada, pois Cristo está comigo Eu tenho toda certeza que Ele é o meu maior amigo Vai ser um dia de glória Quando eu com Ele encontrar Lindo sinos de alegria Quero com os anjos cantar Vou viver na Santa Luz Junto com meu Salvador Naquela mansão celeste E sentir seu grande amor Como ovelha desgarrada Eu andava bem distante Do aprisco do Senhor Como um cego neste mundo Eu andava sem destino Era grande a minha dor Faço e bem-aventurado Eu encontrei com Jesus O meu querido pastor Agora sinto alegria Eu tenho a santa paz E este tão grande amor Hoje também é o dia Que Ele pode te salvar Ele é o Senhor que te sara E hoje quer te libertar A sua alma tem sede E Jesus quer saciar Sei que há muitas ovelhas Resoladas e perdidas Neste mundo de horror Ouça um pastor Ouça um pastor chamando Pra curar suas feridas Retirar a sua dor Ele cuida a sua ovelha E com sua voz suave Ele a chama com amor Oh porque ovelha triste E você não dá ouvidos A palavra do Senhor Hoje também é o dia Que Ele pode te salvar Ele é o Senhor que te salvar Ele é o Senhor que te sara E hoje quer te libertar A sua alma tem sede E Jesus quer saciar Você que vive sofrendo O Senhor está chamando Pra te dar a salvação Se alguém está com sede Venha a Jesus e beba Não demores meu irmão Bem-aventurado aquele Que é levado por Jesus Na primeira ressurreição Vai ter paz eternamente E não vai sofrer A grande tripulação Hoje também é o dia Que Ele pode te salvar Ele é o Senhor que te sara E hoje quer te libertar A sua alma tem sede E Jesus quer saciar 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 O grande dia está se aproximando O meu Senhor voltará em glória Todos que vivem sempre em santidade Vão consumar a sua vitória Pois as promessas de Jesus não falham Ele já foi preparar lugar Por isso, irmãos, fiquemos alertas Só esperando o Senhor voltar E como foi nos dias de Noé Assim será a vinda do Senhor O Evangelho está sendo pregado Mas muita gente não quer dar valor Foi quando Deus ordenou a Noé Para pregar ao povo pecador Enquanto Ele se cavança o bando Oé, paz e arca com o amor O meu Jesus também virá em glória Naquele dia todos vão te ver Todas as nações irão se lamentar Vai ser a tarde para arrepender Os crentes vivem sempre nas igrejas Se revestindo do grande poder Enquanto o povo aproveita o mundo Os crentes esperam ir no céu viver Estamos ganhando almas Da Jesus, meu Salvador E o meu coração está em festa Na presença do Senhor Que tem nos dado vitória Saúde e prosperidade Com nosso querido Jesus Nos dá muita felicidade Jesus tem abençoado E alegado nossas vidas Estão chegando aos pés de Cristo Almas que estão perdidas As lutas tem sido bastante Com Jesus foram vencidas O nosso Jesus tem escrito Muitos nomes no livro da vida O Espírito Santo do Senhor E o fogo pentecostal Está em nossos corações Com seu poder divinal Para nos trazer a paz Do reino celestial Que sempre nos dá vitória Nesta luta contra o mal Ao nosso querido Jesus Canto e nos de louvor Por sua infinita graça E pelo seu grande amor Por esta rica salvação Agradeço ao meu Senhor De todo o meu coração Meu amado Salvador Agradeço ao meu Senhor Lamentações e dores A terra vai se ouvir Todo povo em desespero Sem saber pra onde ir Não se prepararam Para poder sofrer Quando o meu Jesus em glória ressurgir A terra vai tremer E os mortos vão ressuscitar Quando o som das trompetas Na imensidão soar Com milhares de seus anjos O meu Senhor vai voltar E a sua amada igreja vem buscar Para subir com Jesus Precisa estar preparado Aguardando o momento Para ser arrebatado Os nossos corpos carnais Por Deus serão transformados Em um corpo celeste sem pecado Em uma linda mansão Os crentes vão habitar Na namorada eterna Que Jesus foi preparar Serão todos como anjos E alegria sem par Que eternamente ali vamos reinar Vamos gozar lá no céu As delícias do Senhor Todos que aqui na terra Aceitaram o Salvador E foram obedientes Na alegria e na dor Seguindo sempre o Mestre com amor O Senhor Jesus perdoa Toda alma arrependida Para quem não se arrepende No céu não terá guarida Em um lago de fogo Que estas almas destruídas Pois não foram escritas No livro da vida Pois não foram escritas No livro da vida Pois não foram escritas No reino de Deus Quem vai morar no seu santo monte É aqueles que andam em santidade Porque da bondade O Senhor é a fonte E não guarda ódio no seu coração Nem deseja o mal ao seu semelhante Leando ao seu próximo Como a si mesmo Para se salvar Isto é muito importante Adorar a Deus Adorar a Deus em espírito e verdade No mundo de trevas Cantando na luz E tratando a todos Com simplicidade E falando sempre Do amor de Jesus Naquele dia Que o anjo falou Para os galileus Que ao céu olhavam O mesmo Jesus O mesmo Jesus Que fiz-te subir Para buscar os crentes Um dia Um dia voltava Viver na igreja Com fidelidade Sempre confiante Por onde trilha Aquele que segue As pisadas do mestre Aqui neste mundo É uma luz que brilha O poder imenso Do nosso Jesus Nos conduzirá Para a salvação E naquele dia Pela sua graça Nós entraremos Na bela ciã Vamos lutar Soldados O inimigo não pode vencer esta peleja, os obreiros desta igreja têm consagrado as suas vidas para tirar do inimigo as almas que estão perdidas. Não adianta o inimigo querer lutar contra os obreiros, o nosso Deus nos livrará do laço do passarinheiro. O sangue de nosso Jesus vai nos proteger, o Espírito Santo do Senhor nos dará poder. E quando estamos em perigo, nosso Jesus vem nos socorrer, para nos dar a vitória e o inimigo vencer. Não adianta o inimigo querer lutar contra os obreiros, o nosso Deus nos livrará do laço do passarinheiro. Ao fim da área grande batalha haverá um troféu. Música Todos os soldados de Cristo irão para o céu Contecorados com uma coroa, dada por nosso Jesus Música 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 Eu alcancei vitória, Jesus por mim venceu. Um dia no Calvário levou os pecados meus Eu já deixei o mundo e os pertences seus Agora eu sou o templo do Espírito de Deus Agora eu sou o templo do Espírito de Deus Música Música No jogo e no cinema eu não encontrei paz Também vi que as danças pertencem a Satanás Os vícios e as naidades Os vícios e as naidades, somente tristeza traz Só em Jesus Cristo que minha alma satisfaz Só em Jesus Cristo que minha alma satisfaz Música Fui lavado no sangue de Jesus nosso Senhor Nas lutas contra o mal Nas lutas contra o mal Ele refaz vencedor Retrazendo virtude do Santo Consolador Ele salvou minha alma pelo seu imenso amor Ele salvou minha alma pelo seu imenso amor Música Música Orando e vigiando com Jesus eu vou seguindo Sei que as profecias estão todas se cumprindo Agora só espero aquele dia tão lindo Encontrar meu Senhor Encontrar meu Senhor Meus anjos dizer bem-vindos Encontrar meu Senhor Meus anjos dizer bem-vindos Música Música Eu sou feliz porque vou morar no céu Eu vou viver junto com o meu Salvador O meu Jesus já foi preparar lugar Pra todo aquele que o aceita com amor Aceita Cristo e deixa o mundo de pecado E tenha paz dentro do seu coração E venha ser da família de Jesus E ter certeza da eterna salvação Música Agora vejo como mudou minha vida Desde o momento que abri meu coração Com toda fé Com toda fé eu abraço em Jesus Cristo E não somente aceitei a religião Aceita Cristo e deixa o mundo de pecado E tenha paz dentro do seu coração E venha ser da família de Jesus E ter certeza da eterna salvação Música Hoje meus passos são guiados por Jesus Eu vivo mesmo sempre alegre em minha vida Eu só espero a hora de Jesus Eu só espero a hora de Jesus voltar Para levar a sua igreja querida Aceita Cristo e deixa o mundo de pecado E tenha paz dentro do seu coração E venha ser da família de Jesus E ter certeza da eterna salvação Cantando e nos de louvor Para o meu Senhor Para o meu Senhor Quero agradecer Pela grande salvação Que o meu coração Vem enriquecer De quando eu aceitei Jesus Uma grande luz Uma grande luz sobre mim raiou Eu sinto Ele bem presente No calor ardente do Consolador Nas horas de angústia Nas horas de angústia Ele traz Uma grande paz Para o crente vencer Até o inimigo sabe disto E o sangue de Cristo tem muito poder Jesus Jesus só me traz Jesus só me traz Alegria Passo noite e dia Sempre a esperar Que o grande Deus de Israel Me leve pro céu Onde irei morar Nas horas de angústia Nas horas de angústia Ele traz Passo noite e dia Sempre a esperar Que o grande Deus de Israel Me leve pro céu Onde irei morar Que o grande Deus de Israel Me leve pro céu Onde irei morar 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 Para ser vitorioso E alcançar a salvação Precisa aceitar a Cristo Onde irei morar De todo o coração Confessando os seus pecados E com Deus entra em comunhão E andar sempre com Jesus Quem anda na luz não perece, não Para aprender de Jesus O Evangelho deve examinar É Ele que nos ensina Como devemos andar O Cordeiro Imaculado Que morreu para nos salvar Com Ele nós temos vitória Que em breve na glória iremos morar Ele é o caminho e a vida Que leva para a ciã Ele só traz alegria Dentro do seu coração Deixe o mundo de pecado Para ter a salvação Vem agora, ó pecador Para o reino de amor Longe da perdição Vou confiante seguindo meu caminho Porque Jesus comigo vai também Estou seguro de que não estou sozinho Vou caminhando para Nova Jerusalém É tão gostoso ter a proteção de Deus O inimigo não toca em nossas vidas É Jesus Cristo que protege o servo seu E vai comigo nesta jornada cumprida E surgem as lutas no passar do dia a dia O nosso Deus é meu cumprida O nosso Deus é meu escudo e protetor Ele que guarda todos que nele confiam Com Jesus Cristo nós seremos vencedor Eu vou seguindo o Evangelho anunciando Sempre levanto esta palavra com amor Estamos vendo um grande dia aproximando Os pentes salvos de morar com Salvador Que maravilha ter a direção de Deus O Espírito Santo viver em nossas vidas Por seu amor Jesus me desce do seu Quanto salvou a minha alma perdida Como Senhor eu vou viver eternamente Junto de Deus esta vida não tem fim A todo instante eu sinto Ele presente Pois eu não vivo, é Jesus que vive em mim A todo instante eu vou viver saat